E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar início ao curso de Cybersegurança da Cisco. Esse curso, ele foi oferecido de maneira presencial para os meus alunos do Instituto Federal Campus Botuporanga. Porém, com todo esse programa que nós estamos ainda na pandemia, no ano de 2020 eu tive que gravar as explicações baseadas na plataforma e por conta disso eu vou agora disponibilizar essa sequência para todas as pessoas aqui diretamente no meu canal. Vale lembrar que em alguns momentos eu vou direcionar minha fala especificamente para os meus alunos do presencial, porém em outros momentos eu vou falar de maneira geral sobre o conteúdo. Porque eu preciso chamar algumas atenções para entrega de materiais, entrega de atividades ou alguma coisa que a gente precise fazer dentro da plataforma. Lembrando que o Instituto Federal Campus Botuporanga, ele é uma academia Cisco certificada para oferecer esses cursos. Todas as pessoas que tiverem acesso a uma academia Cisco, que tiverem a oportunidade de assistir as minhas aulas, podem acompanhar por ali. E os outros podem assistir as minhas aulas para capturar os conceitos. Espero que vocês aproveitem o conteúdo, sendo ou não meu aluno do presencial. Vejo vocês em sala de aula ou num próximo vídeo. Até mais e tchau! 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 Tchau!